Indaial, tchau, querido. Gente, quem tá em festa também é ela, Julian Gray, vem pra cá. Cadê? Tá na tela? A nossa primeira finalista do Canta Mais, afinal de contas, eu tinha que falar com ela hoje. Você tá em festa, né? Já acreditou que você é a primeira finalista? Ainda não. Conta, como é que tá o coração? Olha, tá tranquilo. Na verdade, eu tô ainda emocionada, ainda não consigo acreditar nessa conquista. É a primeira conquista, vamos rumo à final, com confiança sempre, né? Muito bacana, a primeira conquista. Dos 40, ela é a primeira finalista, né? Porque foram, gente, de mais de 800 inscritos, foram 40 selecionados. Ela participou do primeiro episódio e é a primeira finalista do nosso reality show, que tá lindo. O que você achou? Me conta você, porque eu já falei que tá lindo, eu achei que tá lindo, eu quero saber de você. Então, eu achei a competição bem bacana, os participantes ali, fortíssimos candidatos. Deu aquela tremidinha na base, mas tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. A música é muito importante pra você desde sempre, né? Você tem 35 anos, há 20 na música? Isso, isso. Vai fazer 20 anos que eu trabalho com música. Desde 2003, comecei a ir com bandinha de colégio, entre amigos, e aí o negócio foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e estamos aí colhendo os frutos hoje, né? Colhendo o resultado hoje. E a música sempre foi muito importante pra você, inclusive em momentos difíceis, né? Com certeza. Em 2019, eu tive minha primeira gestação, e acabei, como muitas mulheres, acabei perdendo, tendo um abortamento. E foi a música que me resgatou. Tive um período bem obscuro aí na minha vida, mas foi a música que me resgatou. Porque, como diria Friedrich Nietzsche, sem a música, a vida seria um erro, né? Então a gente tem que colocar a música em todos os nossos sentimentos, em todas as nossas ações. Tá triste? Escuta a música. Tá feliz? Comemora com música. Não tá sentindo nada. E agora você tem a Luísa, que comemorou junto com você, a bebezinha dela, a filhinha dela, tem dois anos, gente. É uma bonequinha. Olha, obrigada, parabéns, sucesso. A gente vai ficar aqui acompanhando. Claro, no próximo sábado tem mais um episódio. Vamos ver quem será o próximo finalista. E, claro, a gente vai estar dividindo tudo aqui com o telespectador. Vou terminar o nosso encontro de hoje com a sua música. Por favor, não saia daí pra você ver você brilhando aqui na nossa tela também do nosso SC Noir. Júlia, beijo no teu coração, sucesso, até uma próxima. Até. Obrigada por tudo. Valeu, pessoal. Imagina, a gente que agradece.